Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Cube Porém, rapaziada, tenho um mini probleminha Por algum motivo, o vídeo que eu gravei ontem de Dragon Cube Ficou sem áudio, eu não vou saber o porquê, mas ficou sem áudio Mas eu vou estar resumindo o que aconteceu Eu consegui enganar o servidor inteiro Falando que roubaram meus itens Fazendo um desconfiar do outro E falei isso pra todos os participantes E logo em seguida, eu roubei os itens de todo mundo Sim, eu consegui enganar e roubar os itens de todos os participantes da série Cara, isso foi uma tarefa muito difícil E como já tinha pessoas desconfiando de mim Eu também evolui o meu modo E agora tenho esse meu modo aqui Que é o modo do Kola, o irmão do Frieza É um modo bem poderoso porque me dá força 8 Mas eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que as pessoas já estão desconfiando de mim Mas todo mundo tá achando que quem roubou as pessoas Foi o Alexei ou o Higgy Eles não desconfiam tanto porque eu consegui fazer a parada certa E eu também quero mostrar pra vocês Oxi, porque eu tenho uma Shunker Box aqui na minha casa Vixe Tá, eu não tô conseguindo nem entrar na minha casa Ai, eu nem lembro se eu mostrei a minha casa pra vocês, né galera Mas essa daqui é a nossa casa aranha Na real é a nossa loja aranha Onde eu vendo qualquer tipo de serviço Seja ele serviço sujo ou limpo Tipo roubar alguém, derrotar uma pessoa, espionar e etc Mas se as pessoas descobrirem que foi eu que roubei Eu acho que vai ser bem difícil alguém vir aqui me contratar Mas eu quero tá vendo aqui, galera O que que tem aqui nessa Shunker Box? Tem um livro Vamos ver o que que tem nesse livro Chegou o dia do primeiro evento Hoje será teste de força Vá até o torneio de artes marciais Com o seu modo mais forte Mais uma espada de ferro E batalhe O último a ficar vivo será um vencedor É verdade, rapaziada Da cada três dias tem torneio E hoje é o terceiro dia Pô, massa, mano Só que eu já vou aproveitar e vou mostrar uma coisinha pra vocês também, rapaziada Antes de tudo eu tenho que tirar o meu modo pra ficar invisível Foi desse jeito que eu roubei as pessoas, galera Fiquei invisível Entrei na casa de cada um e saí roubando E quero tá mostrando pra vocês a minha base secreta, mano Ó, vindo aqui, ó Cês acham que não tem nada, né? Mas aqui no segundo bloco você quebra E cai aqui na minha base secreta E tem também o nosso cantinho dos inscritos Que já tem dois inscritos Que, no caso, é o Gianni Sinovaes E o Tio Mahoraga E vocês devem tá se perguntando Ah, Crazy, mas como eu faço pra entrar no cantinho dos inscritos? Cara, é bem simples A primeira forma é você sendo um membro aqui do canal Qualquer tipo de membro, além de ganhar vários benefícios Entra em todos os cantinhos inscritos do canal De todas as séries Fora que você vai ter grupo exclusivo do Discord Acesso de vídeos antecipado Spoilers de vídeos Download das addons e etc Mas caso você não consiga ter o modo membro Teria uma forma mais fácil também Que, no caso, é você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Me segue aí, rapaziada E mande algum tipo de desenho Seja desenho digital feito por celular Ou computador Pixel art do Minecraft Ou desenho feito à mão Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos Só me mandar no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E bom, agora que eu já mostrei pra vocês O cantinho dos inscritos E a minha base secreta Eu também vou pedir outra coisa Que é pra você deixar o seu like E se inscrever no canal E também comentar o que você tá achando do vídeo Pois o seu like e o comentário Ajuda muito o crescimento do canal E uma coisa que eu tô percebendo É que vocês tão simplesmente esquecendo De deixar o like, galera Que isso? Então a meta de hoje é bater 300 likes nesse vídeo Vamos ver se a gente consegue bater essa meta, hein Se bater 300 likes Vai tá saindo mais vídeo de Dragon Cube Mas beleza, galera Aqui tem alguns itenzinhos que eu vou guardar E eu tive uma ideia No livro Tá falando que tem que ir com espada de ferro Mas não tá falando nada referente à armadura E eu tô aqui com 18 diamantes Que eu peguei na Lucky Block Até porque todo mundo ganhou 30 Lucky Box iniciais E eu consegui pegar bastante diamante E eu posso transformar esse diamante aqui, galera Em armadura, cara, ó Talvez fazendo isso daqui Eu faço uma armadura E desse jeito aqui eu fico protegido Se liga no cola de armadura, cara Que negócio estranho E eu vou aproveitar e fazer também a minha espada de ferro E agora eu estou pronto pra ir pro torneio Tá, ninguém viu eu saindo daqui Eu tenho que tomar cuidado, rapaziada Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o Bruninho mora nessa casa aqui da frente Eu sei porque eu roubei ele, né Essa daqui é a casa do Bruninho Como vocês podem estar vendo, ó O Bruninho tá até aqui, ó Modo Deus Tá, deve ser o modo forte Ele tá com o modo God, mano E essa daqui é a casa do Alexei, galera Eu sei porque, como eu falei Eu roubei as esferas do dragão dele, mano E ele tá aqui também, ó Com a forma de margem dele, ó Pra ver se eu consigo pegar a direita Aí, ó, ele ali Beleza, então eu já sei que ele tá de Kid Buu O Bruninho tá indo de modo Deus E eu tô indo com essa forma aqui Só quero ver uma coisa Pra ver se eu consigo evoluir o meu modo Antes de ir pro torneio, galera Como a gente tem 10 minutos pra ir pro torneio Tá faltando apenas 3 Quero ver se nesses 3 minutos Eu consigo evoluir o meu modo Mas eu acho bem difícil isso, Bruno Vai pra lá, isso, Bruno Não me segue não, Bruno Beleza Agora tem que tomar cuidado, né Porque agora não fica visível Eu tenho armadura Boa, Bruno saiu dali Espero que ele não tenha me vista E vamos ver se eu consigo evoluir o meu modo, galera Eu vou precisar muito desse ski aqui Mas eu acho que vai ser bem difícil Porque a evolução do meu modo, rapaziada É o Frieza Dourado, mano Que precisa de muito Ki Divino E o Ski Divino precisa de muito desse ski, cara E eu não consigo fazer Eu só consigo fazer 9 Ki Místico E eu consigo fazer só 2 Ski Divino Como eu falei, vai ser impossível fazer o Frieza Dourado Aí, ó Cheguei no torneio Que é a casa do Rigopes, mano Coitado Também roubei ele E aí, já tá todo mundo aqui, mano Eu acho que eu fui o último a chegar no torneio E aí, Bruno? Logo a baratona Ah, o que você tá falando aí, ó Seu cabelo todo bagunçado Parece chiclete, ó Uai, chegou o chicletinho agora É a barata, né? Aoba Boa ideia E aí? Acho que todo mundo chegou agora pro torneio, né? Eu vou ficar aqui no meu canto já, viu? Ah, eu também O meu também Lembrando, eu vou falar as regras aqui pra vocês Como todo mundo sabe Esse é um torneio de Battle Royale Ou seja, cada um por si, sem times E o último a ficar de pé é o vencedor O problema é que minha skin é realmente a maior Então talvez seja mais fácil de ser acertada Mas eu tenho fé Agora que todos estão reunidos aqui no campo de batalha Ela vai começar em 3, 2, 1, valendo! Nossa, bora lá, rapaziada Tá, o Bruninho já tá vindo aqui pra cima de mim Tá, o Bruninho veio Ai, o Rigg também veio Oxi, os três... Eu já morri Os caras tão focando em mim Eu já... O que os caras tão fazendo comigo? Porque... Nossa, eu acho que eles focaram em mim, mano E se eu não me engano Eles tão fazendo... O Bruninho e o Rigg tá fazendo time? Não, não tá não Ah, mano, eu não curti, galera Eu não curti Pelo fato de eu ser o maiorzão mesmo Eu acho que os caras realmente focou em mim, velho E eu acho que o Bruninho vai... É, o Bruninho vai ganhar, galera O Bruninho vai ganhar, mas... Não curti Os caras realmente focou em mim Ah, galera Com todo respeito Os caras acham que podem vir focar em mim, né? Isso daí foi muita sacanagem Vocês viram, galera Eles focaram em mim Mas calma aí As coisas não vão ficar assim, desse jeito Até porque eu deixei de ser herói E agora eu estou usando a minha roupa do Venom Eu não vou mais ser um menino bom, galera Eu vou preparar minha vingança com as pessoas vendo Galera, eu explodi a dinamite Porém, por algum motivo a dinamite não tá explodindo, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Que a dinamite não explode nesse mundo, ó Se eu explodir agora, eu vou ficar muito feliz É, mas ela não explode Então, como as Lucky Blocks salva Eu tenho isso daqui que eu posso estar usando, cara Eu acho que vai ser mais engraçado É spawnar um Wither na casa de cada um Do que eu simplesmente soltar uma dinamite Então eu vou ficar invisível O Bruninho tá aqui na casa dele Tá, vou entrar na casa do Bruninho Eu tenho que esperar o Bruninho voltar pra casa dele, mano Eu tenho que só esperar o Bruninho voltar pra casa dele Mas eu já vou fazer isso daqui, ó Aqui eu deixo uma E aqui eu deixo outra Quando o Bruninho voltar Eu vou spawnar o Wither, mano Vai ficar engraçado isso Vamos ver se também tem aqui pra eu pegar Nada, não tem nada Eu acho que eles estão ligeiros com itens Mas eu acho que o Bruno tá longe aqui no momento Não tem graça de eu fazer a trollagem Se ele tá por perto, né, rapaziada? Não tem graça Ele tem que ver o que tá acontecendo Será que o Alexei tá na casa dele? Não tá também Caraca, rapaziada Simplesmente só sumiu de casa Bom, então eu vou voltar pra casa do Bruno Eu vou esperar o Bruno na casa dele Como o Bruno venceu o torneio, rapaziada? Eu acho que é nada mais justo Ele ser o primeiro a ser trollado, cara Ah, ele tem um Ender Chest Entendi Mano, ele tinha um Ender Chest Espero que dê tempo de eu quebrar Por isso que eu não tava conseguindo achar nenhum item Ele tá vindo, ele tá vindo Calma aí Já era, já era O Wither na casa do Bruno Ele não vai ter nem nada Ele mudindo Será que o Wither vai explodir? Ah, o Wither não explode Mas já era É, Bruno, vai ficar com o Wither na sua casa, cara Vai ficar aí com o Wither na sua casa, meu parceiro Que loucura é esse aqui, véi? Ô, Bruninho, que negócio que é esse aí, rapaz? Tem um Wither na sua casa? Foi você? Poxa, eu nem sei Nem tava aqui perto Não fui eu, não Eu vou embora, eu vou embora Eles falaram o Wither dentro da minha casa, véi Você que acha que dá pra matar ele? Eu te ajudo Nossa, mano Alexei chegou bem na hora E se prepara, Alexei Porque você vai ser o segundo a ser trollado, mano E é só trollar, gente Vai ser um pouco mais chata, cara Pra trollar o Alexei Eu vou precisar de ferro Mas eu acho que ele não tem ferro Mas eu sei onde eu posso conseguir ferro Beleza, fiz uma picareta de ferro E agora eu vou colocar o meu modo, rapaziada Pra também não ficar tão invisível, né? Senão vai ficar muito na cara Beleza, coloquei o meu modo Mano, com o Alexei eu vou ser chato, galera A trollagem do Bruno ainda foi de boa Mas do Alexei vai ser pior, cara Vai ser pior Pra isso eu preciso vir aqui no torneio Vou pegar um bloco de ferro Pegado de baixo mesmo pra não ficar esse buraco Que vai me dar agonia Agora eu tampo aqui E eu preciso fazer aqui, ó Vários baldes No caso, três baldes já tá ótimo E eu preciso encontrar um lugar agora, galera Seja uma caverna ou seja alguma coisa Eu desafio vocês que estão assistindo o vídeo Adivinhar o que eu vou procurar, mano Eu desafio É o meu desafio do Crazy, velho Beleza, rapaziada Encontrei Vou pegar essas lavas aqui Meu inventário tá cheio Tá, não tem problema não Ele estava cheio Peguei as lavas E agora é só eu subir de onde eu vim No caso é pra cá E agora é só eu chegar na casa do Alexei Porém ele não vai entender nada, mano Ele não vai entender nada Vou até limpar aqui no inventário Tirar essas coisas aqui Que não vai ter tanta utilidade Guardo E já era Limpar aqui também Esses carvão que eu peguei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espero que ele esteja em casa, mano Quero trollar ele com ele na casa dele, cara Tá aqui na casa dele Ai, ai, ai Ele vai ver, galera Ele tá próximo, mano Vou colocar uma aqui em cima Quero ver até o quanto vai espalhar Nossa Uma na porta Ele já não tá entendendo nada Ele já não tá entendendo nada Tô pegando fogo Nossa Mosquei, mosquei, mosquei Tem que parar de pegar fogo Tem que parar de pegar fogo Tem que parar de pegar fogo Tá Eu vou ter que sair pela janela Ele vai vir atrás de mim Ele vai vir atrás de... Ah, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Tá, foge, 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 foge Nossa senhora A fuga Será que ele parou? Ele parou, ele parou, ele parou Ele parou Eu vou voltar pra casa dele Eu vou voltar pra casa dele E vou soltar mais uma TNT, mano TNT não, né Mais uma lava Porque essa parte aqui tá intacta É, galera O Venom chegou, mano O Venom chegou Vamos tentar ver agora, mano Onde ele é que você tá Eu quero muito, mano Eu quero muito ver a reação desse cara, né O Venom chegou pra atacar o terror, mano E olha só o que eu encontrei aqui, mano Finalmente encontrei E precisava falar com você De uma coisa muito importante E aí, pode falar, meu rei Meu caro É, eu meio que descobri Do Bruninho Quem é que ele precisa ir atrás Quando ele estiver no ápice da força Nossa, do Bruninho? Sem querer ele soltou Um outro nome também Resumo Eu sei Quem três pessoas na série Precisam ir atrás Resumido Eu sei Quem todo mundo Precisa matar Curzizão Até você Mano, se você acertar Eu tiro um prêmio Pode falar o nome aqui? Aham Tá, tá, tá Toma o prêmio aqui, ó Tá, não, não Mas era só pra te mostrar Que eu realmente sei Que eu não tô brincando E quem o menino Esse menino que mora ali perto de mim Tem que ir atrás Eu vou te contar, né Eu tô usando o meu favorito Se eu te contar Não vai Não vou ganhar nada com isso, hein É, tá Você tem razão, cara Então Como eu sou de todo mundo Eu tô meio que cobrando Umas coisinhas aí Pra não sair falando, entendeu Cobrando o quê? Mano, o caçador de recompensa É só eu, cara Eu tava precisando De uns ultra ki aí, entendeu Se você tivesse super ki Aí eu poderia ficar quieto Pô, foi mal Tô duro, mano De verdade A única coisa que eu tenho É só energia, ó Você vê que eu nem tô mentindo Você poderia conseguir pra mim, hein O que você acha? Jogo legal Eu não acho muito legal não, né Mas tá bom Vamos ver Olha, cara Eu tô fazendo esforço Pra guardar o seu segredo, entendeu Pra não contar pra ninguém Eu tô me segurando mesmo Pra não contar Você tá se segurando mesmo? Tô Aí se você fizer isso pra mim Eu consigo ficar quietinho Tá bom, tá bom Vou conseguir Fechou, então Cara otário, mano Provavelmente ele nem sabe Que foi eu que taquei fogo na casa dele E eu não vou pagar Eu não vou pagar Nunca vou pagar Ele pode saber quem O voo atrás Não tem importância Bom, na casa do Hig Vai ser simples a minha trollagem, galera Simples não Acho que vai ser a pior, né Mas como o Hig Tem a carinha dele Aqui em cima da casa dele E eu não quero estragar A carinha aqui da casa dele Até porque eu não gosto Quando estraga meu Homem-Aranha Eu vou vir aqui, ó Vou deixar água Na carinha dele Como se fosse dois churros Prontinho Agora o rosto dele Tá todo coberto de água E o que que eu vou fazer? Eu queria ver muito A reação dele, mano Daqui a casa dele Não tem nada Não, ele tem algumas coisas Bem boas Tá, o Hig Tem umas coisas bem insanas E o Hig Também tem os Que que eu preciso Pra evoluir meu moto Pô, massa, mano O Hig tem muita coisa Bom, Hig Se eu fosse você Eu correria pra vir Salvar suas coisas, mano Porque agora, amigo A sua casa Vai tá pegando fogo Meu parceiro, Higopes Sua casa Vai estar pegando fogo Nossa, o fogo se espalhando, galera Meu Deus Ih, ele viu Ele viu Vou sair vazado Vou sair vazado Vou sair vazado Será que ele vai me encontrar? Ele me encontrar deu ruim Ele não me viu O Hig não me viu Nossa Coitado Eu só tô ouvindo o barulho do fogo Coitado nada Ninguém mandou Fazer time Pra tentar me derrotar, cara Ninguém mandou Ele me viu, galera Ele me viu Não tem pra onde eu correr Eu acho que ele viu Que era eu que tava ali, mano Mas se ele viu mesmo Eu não tô nem aí Eu consegui roubar Que benigno Que divino E que super divino, cara O Higopes Tá simplesmente rico, mano E aí, meu parceiro Higopes? Crazy Eu acabei de ver você saindo da minha base Você? Aham Não fui eu Por quê? Eu tava... Não, na real Eu fui lá pegar Da sua base sim Eu peguei ferro, mano É, você foi pegar O que você foi pegar lá Que tava tudo pegando fogo E caindo água? Ferro Ferro, aham Calma aí, tira esse modo Só pra eu ver uma coisa Tirar o meu modo? É Tirei Ué O quê? É que eu vi que você tava com uma skin diferente Antes disso Ah, tá Calma aí Tá falando dessa daqui? Ah, entendi Então Ah, tá explicado Ok, ok Era só isso que eu precisava saber mesmo Tá Eu não entendi nada, mas Tudo bem, é isso, Crazy Até mais, até mais Depois a gente se encontra Até mais Ai, galera O Crazy Ben não chegou Chega de Homem-Aranha Chega de Herói Toda vez eu tentei ser bonzinho E sempre as pessoas vacilam comigo Não é impressão minha Vocês viram que vieram os três pra cima de mim Eu já tinha sido derrotado E eles continuaram me derrotando Mas agora Eu não sou o Crazy Homem-Aranha Porque nós somos Venom